Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu quero estar mostrando pra vocês uma venda dentro da OLX e desmistificando aí muita curiosidade, muita dúvida da galera que quer desapegar e a galera também que quer vender, que quer tratar a OLX como forma de negócio. Eu vou estar aqui mostrando alguns passos dentro da minha carteira, vou estar mostrando o que é uma carteira de fato, né? E vou estar mostrando também uma venda pra você se familiarizar com o aplicativo. Lembrando que essa informação aqui pode ser tratada em outras carteiras digitais, mercado pago, na carteira da Shopee, em exemplo. Pode estar levando esse exemplo aqui pra diversas outras carteiras. Vai funcionar quase da mesma forma. Então, se você é novo no canal, se você está atrás de uma informação de qualidade, se inscreva no canal e deixe o seu like no vídeo pra eu saber que você está aqui nesse vídeo presente. Bom, eu estou aqui dentro de uma venda, tá? É, uma venda que já que foi toda entregue e eu vou estar trazendo alguns pontos bem relevantes aqui pra você. Como você pode ver na tela do meu computador, tem aqui, né? O seu pagamento foi liberado, consulta o salto na sua carteira OLX, que daqui a pouco a gente vai entrar aqui pra gente dar uma olhada. Aqui tem o detalhe da venda, aqui tem o produto com a foto e o título. As informações de envio, tá? É aqui que eu quero pegar você aqui e te dar uma informação bem relevante. Lembra que nos outros vídeos anteriores, se você já acompanhou algum vídeo aqui no meu canal, eu sempre falo que quando você realiza uma venda, você tem que entrar no aplicativo da OLX e confirmar que essa venda foi feita. Se te mandarem mensagens externas, você ignora, você ignora e vai dentro do aplicativo e veja se a venda foi realmente feita. Lembrando que a OLX também manda ali um e-mail, tá? A OLX manda um e-mail, tem um e-mail seu aqui cadastrado numa conta e quando você realiza uma venda, a OLX também te manda um e-mail. Porém, as pessoas estão se aproveitando e estão pegando pessoas despreparadas e aplicando golpe. Então fique comigo até o final do vídeo que em alguns passos simples eu vou te mostrar como que você também não toma golpe. Na verdade, esse vídeo aqui não era nem relacionado a golpe, mas ele vai te ajudar nessa parte também. Bom, aqui tá o processo, tá? Desde a hora que fez a venda, veja que depois a etiqueta foi gerada, o pedido pronto para enviar, despacho, em trânsito, saiu para entrega e entregue. Todos esses passos você vai acompanhar dentro do aplicativo ou você copiando o código de rastreio, que eu vou estar mostrando isso também aqui um pouco pra frente. Colando ali no site dos Correios, ele vai te mostrar. Eu vejo que muitas pessoas têm dúvida e comentam nos vídeos anteriores que eu fiz como que vai saber que o cliente recebeu. Se você é muito novo nesse assunto, antes de você fazer qualquer procedimento, você precisa ver esse vídeo pra você não dar a cabeçada, pra você não ficar perdido aí e ficar até mesmo podendo até tomar um golpe, porque você fica muito vulnerável aos bolpistas. Aí, como você pode ver, tem todos os processos aqui que o próprio aplicativo, ele me recomenda olhar por aqui. Tem aqui, foi uma venda expressa, poderia ser packet, mas aqui foi uma venda expressa. Tem aqui, ó, transportadora, correio. Tem aqui, se você clicar, é o link que me leva diretamente pro site dos Correios. E aqui, ó, código de rastreio. Eu posso copiar esse código e colar lá. Se eu fizer esse procedimento agora, vai me mostrar que já foi entregue. Aqui em pagamentos, tem a descrição de tudo, do recebimento, do desconto e o valor a receber. Se você também quiser clicar aqui nessa interrogação, ele também vai abrir uma pop-up, te mostrando qual é a porcentagem da venda, a OLX mais entrega. Então, a OLX agora, caso você ainda também seja muito novo nesses assuntos, a OLX agora também virou um marketplace. Isso aí já é um marketplace, na minha opinião, tá? Estamos aí em 2023, janeiro de 2023. A OLX virou um marketplace. Você pode cadastrar produtos dentro da OLX e tá enviando via Correios. Então, aí já virou um sistema logístico, onde a transportadora aqui, oficial, é os Correios. E aqui, a OLX cobra uma porcentagem de qualquer pessoa que deseja desapegar enviando para todo o Brasil. A taxa é 10%, eu acho uma taxa excelente. O marketplace que cobra mais barato atualmente, tá? Eu não conheço, mas marketplace que cobra menos que 10%. O mercado livre aí tem taxas acima de 12%, 15% e até 20%, se eu não tô perdido aqui. Mas, enfim, é uma boa taxa para você que quer desapegar ou tratar como negócio. Aqui, ó, tem contato com o comprador. Eu achei essa parte aqui bem interessante, que você aqui pode conversar com o seu comprador, até mesmo se for uma pessoa iniciante que esteja do outro lado, sei, ó, aqui tá o código de rastreio, você pode rastrear. Só que dentro do site também, dentro do aplicativo, a OLX também vai falar essas configurações para o seu comprador. E o seu comprador, ele vai ficar também tendo acesso a essas informações aqui, ó. Todas essas informações, desde a gerada da venda até ela ser entregue. E aqui é a carteira, tá? É aqui a carteira, aqui é onde o dinheiro ele fica. Após você realizar todo o procedimento, a venda foi entregue, a OLX vai dar aí um prazo de 24 a 48 horas. Se o seu cliente receber e não abrir nenhuma reclamação, disser que está tudo ok, esse dinheiro vai estar liberado para você. Aqui embaixo tem um botão, tá? De transferir dinheiro. Eu não vou estar fazendo nenhum procedimento nesse momento, porque você pode ver que o saldo está zero aqui, eu estou usando apenas esse vídeo de exemplo para você, para te mostrar como que funciona de verdade a carteira aí da OLX. E aqui temos histórico, ó, tudo que eu faço na OLX através da carteira da OLX, fica tudo registrado, ó. Como você pode ver, eu não só vendi aqui, eu comprei, ó, comprei um objeto aí, esse rapaz aqui. E aqui embaixo, ele também vai me mostrar a venda que eu realizei, tá? Ele me mostra a venda, ele vai me mostrar também quanto que foi que saiu, ó, de taxa da OLX, ó, tarifa de venda, R$4,50, ou seja, o produto que eu vendi custou R$45 e eles me cobraram aqui de taxa R$4,50. E então aqui fica todo o histórico registrado, tá bem top, tá? O aplicativo da OLX tá excelente. Bom, aqui nesses três pontinhos, eu posso fazer algumas alterações se eu quiser, eu posso trocar senha, eu posso gerenciar os meus cartões. Isso aqui é até um ponto bem interessante, que aqui foi onde eu comprei. Eu comprei com o meu cartão e essa venda aqui, eu comprei pelo meu cartão aqui, através da OLX, e eu encontrei com o meu vendedor e ele me entregou esse produto. Após quando ele me entregou, eu fui lá dentro do meu aplicativo e apertei o botão dizendo para a OLX que ele tinha me entregado. E na mesma hora o dinheiro foi liberado para o vendedor. Isso é muito importante, tá? E isso também é uma informação relevante para você que não entende dessa parte, que é o motivo de muita dúvida aqui nos comentários. Muitas pessoas perguntam isso, então assista. É importante você assistir o vídeo até o final para você aprender. Caso você não entenda, toda a venda transacionada em uma carteira, ela não é liberada de imediato. Tem que o vendedor e o comprador, os dois, tem que estar ali em uma comunicação. Quando a venda é entregue e a OLX vê que você entregou, ele dá um tempinho ali, caso for pelos correios. Essa foi a experiência que eu tive aqui da OLX. Ele te dá um tempinho, que é o tempinho aí que os outros marketplaces também fazem isso. E ele ali vai esperar se o comprador vai ver se chegou tudo certinho. Caso contrário, deu 48 horas, 24 horas ali. Ele viu que o comprador não realizou nenhuma ação. Ele libera o dinheiro e você já pode estar fazendo esse saque. Já na OLX, e para você se encontrar com o comprador, que também tem uma opção ali dentro da OLX, tem como você enviar o produto e tem como também você estar pegando esse produto em mãos. Se você quiser que eu faça um vídeo mais aprofundado disso, deixa nos comentários aqui abaixo a sua opinião que eu posso estar trazendo até mesmo um vídeo mais aprofundado desse assunto. Mas relativamente a isso, você entrega ali o produto para o teu comprador. E o teu comprador vai dentro do aplicativo e confirma que ele recebeu a OLX, beleza, confirmou. Aí a OLX já tira a tarifa dos 10% da venda e te entrega o valor ali na sua conta. E você já pode estar fazendo um saco. Bom pessoal, eu espero que eu tenha trazido alguma informação relevante para a tua vida. Abençoe esse vídeo deixando seu like, comentando aqui embaixo o que você achou, se foi um vídeo que te trouxe clareza para você que quer tratar com a OLX através de desapego e não entendia muito sobre o aplicativo, ou você que quer levar a OLX como forma de negócio mesmo, quer ficar anunciando produtos. Eu também tenho vídeo aqui mostrando, eu anunciando, tenho vídeos aqui mostrando até mesmo eu fazendo um anúncio de dropshipping, está aqui no canal, eu vou deixar os links aqui abaixo da descrição. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e eu te vejo no próximo vídeo.